Fala galera, aqui quem fala é o Felipe Trazer mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui com o William, meu primo Fala aí E hoje nós vamos jogar Brawl Stars Vamos ver se a gente consegue Ganhar dos caras Brawl Stars Vamos lá Vai ser da hora O Brawl Stars aqui galera Meu filho Ah, depois a gente arruma um negócio ali A galera Cadê? Vai ser doido Vai ser doido Vai ser doido Lazer para a gente galera Não me mata a gente, não está perda Perda não Como é que ela? Eu te engano, eu te engano Eu te engano, eu te engano Eu te engano Eu te engano Eu te engano, eu te engano Eu te engano Lala galera, eu te engano Galera Ok Seguimos galera, estamos seguindo aqui Beleza, a gente está ganhando galera Galera, a gente está ganhando Galera, a gente está bem, está bem, está empatado Está empatado, está empatado Está empatado, não Galera, eu não sou noob não O William é noob, estamos ganhando agora de novo Bota, bota, só bota, só bota Bota gente, bota Estamos ganhando Estamos ganhando Ganhamos 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 galera Agora é o William que vai jogar agora Tá Já vamos abrir um baú aqui, tá Já peguei É que não é o que a gelada É que vai jogar agora A algo que vai jogar agora Surriclame É que vai jogar agora tá bom não tem barrilha ae 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 só vai virar Mamãe, uh, uh. Boa noite, boa noite, boa noite. Mini frio. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Certificando o cachorro, hvad era? É a última partida Se vocês quiserem mais algum jogo A gente traz mais alguns jogos Pra vocês Pera aí Estou mostrando na loja Estou mostrando na loja Olha, baú grátis, galera Essa é a mesma coisa ruim Vamos lá, galera Agora a gente vai ganhar Que nem a gente sempre ganha No Brawl Palace Eu vi dois Eu sei que tem ali Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Só essa parte Só essa parte A gente já acaba o vídeo Beleza, galera? Se vocês quiserem a gente traz mais jogos Beleza, filha Continua aí Continua aí Aí a gente vai continuar Depois a gente faz mais vídeos Aqui mesmo Eu vou ganhar essa partida Acabei de ver um cara O cara está preso Ele não sabe o que fazer E eu sei Agora deu combate Agora eu vou ganhar Beleza, filha, filha, filha Beleza, filha Beleza Beleza Vamos lá, filha Vamos lá, filha É, galera Rosa! Boa! Conseguiu um novo braulho! Falou!